Deus retomou o meu lugar Por lhe me entrega o trabalho No mundo nunca nos salvai No mundo nunca nos salvai Por isso nós te adoramos Por isso nós te adoramos Vos Deus a graça que saia A vosotros nos poderá A vosotros nos poderá Por isso nós te adoramos Por isso nós te adoramos Vos Deus a graça que saia Por isso nós te adoramos Vos Deus a graça Vos Deus a graça que saia 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 Vos Deus a graça Vos Deus a graça que saia Vos Deus a graça Vos Deus a graça que saia Vos Deus a graça 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 Vos Deus a graça